A Mercury foi criada para ser a marca mediana da Ford Motor Company, preenchendo a lacuna entre os modelos baratos da Ford e os mais caros da Lincoln. Os carros da Mercury são modelos Ford com um chassi mais longo, mais opcionais de luxo e acabamento melhor. E, claro, vem com a opção dos motores Ford V8 mais potentes. Quando a Ford estava vencendo Le Mans, de 1966 a 1968, o lema da época para a Mercury era Se você não está em uma corrida automotiva, não está no mercado automotivo. A Mercury contratou os famosos pilotos Dan Gurney e Parnelli Jones para seus carros de corrida e não demorou muito para eclodir uma rivalidade fraterna nas pistas entre Ford e Mercury, com Mustangs e Cougars competindo lado a lado. Com o mesmo motor e chassi, os dois modelos lutaram com a General Motors e entre si nas séries da Trans Am pelos 20 anos seguintes. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto